Fala galera do Yota que fala Samuka Games e de novo eu vou mostrar como fazer o vampiro sabe não é tão difícil assim mas aqui bora para essa arregaça galera eu vou falar para vocês eu vou começar assim ó escreva com a por favor ajuda bastante muito muito sério então qual que eu peguei mesmo é lampretã e eu vou fazer a camisa de branco e vermelho porque branco a gente vai fazer o dente também né galera galera é vampiro usar lã pera vampiro usar lã para fazer a roupa é impossível fazer isso só que tem mais uma pergunta galera é vampiro usa meia vampira usa meia não sei acho que eu vou fazer aqui mesmo eu acho que vão pê não usa meia não pera galera vou dar uma pausa aqui e eu já volto galera voltei fazer a meia porque ele tem meia assim não eu vou fazer a calça de preto eu vou fazer a calça de preto eu vou fazer a calça de preto que vai aparecer mas com vão pê não também usa perna é é é é é galera não por isso é eu vou por isso é é eu vou por isso galera Galera, eu tô fazendo aqui o vampiro ao cor vermelho. Só que o vampiro, não sei se o vampiro, ele tipo... A cor dele de pele é vermelha, pera. A cor dele de pele é verde ou vermelho ou cor de pele mesmo, Galera. Eu não sei. Isso eu não sei, é sério. Eu acho que a cor dele é verde. Porque parece mais verde, eu acho que verde. Não vou fazer verde escuro mesmo, porque aí não vai... Aqui, galera. Vou dar uma pausa, vou comer lá embaixo e já volto, beleza? Ah, vocês tem que esperar só um pouquinho. Não vai demorar, vai demorar um pouquinho. Galera, por favor, vocês esperem só mais um minutinho. É que a minha mãe tá chamando lá, beleza? Galera, eu voltei. Vou deixar o novo vídeo por aqui. Eu vou fazer o próximo episódio, beleza? Pelo próximo episódio. Como tem meu após, Pesajajof? Pfff... Pfff... Pesajof.